Alô, eu sou Renato Borg e estou mandando um abraço para todo mundo do Camera Mundi. Mano, obrigado por estar falando com a gente. Bem-vinda ao Cine Naguá. Maravilha, né? Estou muito feliz. Primeira vez que eu venho aqui, super feliz. Primeira vez em Paranaguá? Sim, eu adoro o Paraná, mas em Paranaguá é a primeira vez. E é legal um projeto que incentiva o cinema, a formação de público, filmes clássicos. Então isso é muito gostoso. E como é que foi o convite? Foi da Grafo Audiovisual, foi do Antônio. Eu fiz o Para Minha Amada Morta, que é o filme do Ali Muritiba, com eles. E a gente vinha alguns, o Olhar de Cinema, vinha no Olhar de Cinema algumas vezes. A gente fez um debate sobre a atuação para o audiovisual. Eu sempre, a gente sempre teve uma troca muito maravilhosa, assim, com os criadores e os realizadores daqui do Paraná. Então veio deles o convite. Vem cá, deixa eu aproveitar. Você começou com o Antunes Filho, é isso? No grupo dele? Foi, comecei com o Antunes Filho lá em São Paulo. Eu sou paraibana, sou sertaneja e me mudei para São Paulo com 18 anos e aí entrei no grupo do Antunes porque era um grupo de formação, assim. Você escrevia, dirigia, atuava, tinha uma preparação muito diferenciada ao redor da ideia do ator criador, que era uma coisa que me interessava muito. Não só alguém que vai lá e desempenhar as peças, mas alguém que aprende a escrever, a dirigir, a pensar a dramaturgia, a criar a sua própria dramaturgia, né? O que você quer dizer com a sua voz artística? Então, Antunes, para mim, foi essa primeira provocação muito importante. E você já fez cinema, teatro, TV? Tem algum preferido, assim? Porque são, todo mundo acha que é parecido, mas não é. A linguagem é toda, a novela é uma loucura, né? Tem algum preferido, assim, que você fala, quando eu estou aqui, eu me realizo? Realmente são coisas bem diferentes, assim, porque teatro, para mim, tem uma coisa que tem a ver com o grupo. Tem uma coisa da energia, o seu corpo tem que entrar, o corpo inteiro está numa energia e se você não entra naquela frequência, você não conta a história, porque é a sua energia que conta a história, né? E ao vivo, todo dia? Ao vivo, todo dia e com os erros, porque a gente aprende muito com os erros no teatro, né? Esquecer um texto, como é que você integra uma pessoa da plateia que está fazendo barulho, como é que você integra coisas que acontecem sem você esperar, né? Tem que ter um parceiro bom que já percebe, já vem com a troca. Tem uma cena que já brinca, já inclui aquilo no jogo e, realmente, o teatro é uma grande escola. Mas, para mim, a televisão também foi, nesse sentido, de ser algo que você se experimenta todo dia, que são muitos cenários, muito texto, muitas pessoas diferentes. Então, você termina se experimentando muito na televisão e você chega a muitas pessoas, que é muito legal. Agora, o cinema, acho que tem um lugar especial, porque o cinema tem espaço para o que não é dito, espaço para o que passa atrás do olho, espaço para um pensamento, espaço para a contradição. Muitas vezes, os bons textos, eu estou dizendo uma coisa e estou pensando outra. Eu tenho camadas, né? Eu posso pegar, assim, a sua retina e um pensamento que está passando por trás. E aquilo informa muito do filme. E o cinema tem um recurso da edição, tem um recurso da... Tem um tempo maior. Tem um tempo dilatado, é. Então, eu acho que o cinema tem esse lugar da poesia, que eu acho que é muito bonito, assim, da poesia audiovisual. Que me encanta muito, mas, assim, eu adoro todos. É difícil dizer o que eu gosto mais. É que o cinema, acho que tem esse lugar da experiência estética poética, assim, do audiovisual. Tá, então me conta as coisas que você está fazendo agora, porque eu sei que não é só uma. Eu acabei de lançar uma série na Globo que chama Fim. Eu tenho quatro temporadas de uma série que chama Rotas do Ódio, que é uma série sobre crimes de ódio na Globoplay. Estou com um filme na Globoplay também, que chama O Silêncio da Chuva, com Lázaro Ramos. Dirigido pelo Daniel Filho, um filme muito, muito interessante. Eu adorei fazer. Vou lançar meu disco, meu primeiro disco. Eu tenho um trabalho musical. A cantora, faltava. Agora, semana que vem, de 8 de março, chama Tá Tudo Aqui Dentro, sobre revisitar a minha ancestralidade, assim, o Nordeste, o canto de origem, assim, bem... Mas com coisas modernas também, a sonoridade latino-americana também, uma mistura de... Onde que vai ser o lançamento? Primeiro vai ser nas plataformas, né, digitais, online, e vai ter um show em São Paulo, dia 24 de abril, no Bona. Casa de Música. Curitiba? Se me chamar, eu venho. Vamos atrás. Vamos vir para Curitiba. Por enquanto, só tem em São Paulo, mas em breve, se estiver por aqui, vai ser bom. E agora, mestre de cerimônia? E agora, mestre de cerimônia, do Cine Naguá. Estou super honrada. É esse palco, assim, essa tela, dentro de uma linha de trem, né, muito engraçado, muito maravilhoso, muito gostoso, acessível, as pessoas sentadas ao ar livre, vendo um filme. Filmes que são clássicos da nossa história do cinema, então acho um formato bem inusitado, gostoso, diferente. Diferente. E estou feliz de estar aqui. Maiana, obrigado, tá, mais uma vez pelo seu tempo, já vai começar aqui, e seja sempre muito bem-vinda ao Paraná, Paranaguá, Curitiba. Obrigada a você, obrigada pela entrevista, pelo convite. Sua filha é linda, a filha dele está por trás das câmeras, vocês não estão vendo. E um beijo bem grande para todo mundo dessa cidade maravilhosa, que venham curtir o festival, que está lindo. Vamos celebrar o nosso cinema. Obrigado. O cinema tem o poder de fazer a gente sonhar, sonhar, refletir e, acima de tudo, nos unir. Que essa edição do Festival de Cinema Cine Naguá, seja uma celebração da diversidade, da arte e da emoção, que só o cinema é capaz de proporcionar. A todos os espectadores, sejam muito bem-vindos, todos vocês, e que esses dias sejam repletos de grandes descobertas e de momentos inesquecíveis. Muito, muito obrigada por estarem aqui e uma ótima noite. Muito obrigada.